E voltamos com mais The Banner Saga 2 Vamos lá O dia fatídico chegará Capítulo 12 eu acho Tomara que meu microfone não esteja zoado Deixa eu fazer um teste aqui Alô, alô, aí tá normal Parece que o pessoal está quase pronto pra partir Ai verdins, andando na sua direção Muito melhor que isso a gente não ficará Se você tiver alguma coisa pra fazer antes da gente sair, vá agora Ele joga fora um graveto que estava esculpindo E eu duvido que a gente consiga sair daqui sem falar com aquele velho de novo Josur, acho que é o nome dele Parece que ele é o líder temporário, já que o governador morreu Eu não tenho mercado aqui, tá E eu não tenho suprimento Caramba, cara Vamos falar com o centauro primeiro Você nota a apreensão de Roek ao se aproximar Escolha suas palavras com sabedoria Lembre-se de falar devagar Por que você... Quero saber mais sobre você e Derdrio Derdrio Ele chicoteia com o rabo e se espicha com orgulho Derdrio, companheiro Eu sou dela, ela é minha Quando comida voltar, Derdrio a mim cria forte Ah, tá Derdrio e mim cria forte Ok, eles são um casal Odlif olha para você e curva a sobrancelha Um homem confiante que busca sustentar a família É algo para se encantar Você sorri e encolhe os ombros antes de olhar para... Olhar de volta para Roek Ah, por que você atacou os outros centauros? Os olhos dele divagam E o centauro repete as palavras em tom baixo e calmo Até preparar a resposta Outros tipo eu estão errados Amigo, não Você olha a Odlif para ver se ela entendeu Mas tudo que ela faz é balançar a cabeça Lutar, amigo, não Outros, errado Você lutou contra eles porque não são seus amigos? Roek estreita os olhos para entender o movimento da boca de Odlif Amigos, não Ah Olha, tá bom Se você for se juntar a nós, você terá que seguir ordens Não parece que ele entendeu suas palavras Mas a entonação o faz recuar um passo Você não está em apuros, mas somos uma manada E... Alete é nosso líder Odlif aponta para você e fala devagar Nós seguimos ordens do líder Logo você segue ordens do líder É impossível saber quando o Roek entendeu Mas ele encerra o maxilar e estica a postura O centauro funga e raspa o casco na terra Parece que ele não gostou, né? Não mesmo, mas aprenderá a dar valor Escolha suas palavras com sabedoria Lembre-se de falar devagar Fico feliz em poder falar com você Roek apenas observa você Todos se sentem incomodados com a falta de comunicação Então você abre um sorriso para ele Agradeço Obrigado Ele tamborila ao solo com um casco E então se afasta trotando Tudo que consigo pensar é que tem várias manadas Iguais os nossos clãs Mas elas não se dão bem Talvez essa manada que atacou o Lundar Fosse só um inimigo em particular Talvez Ela sorri e deixa você a sós perplexo Ah Será que foi sorte? Será que se o centauro tiver que trair a gente Ele vai trair? Caramba, mano Tomara que não Então é isso Vocês vão nos largar aqui por nossa conta? Você sabe que estamos indo para Arberhang Fui bem claro a respeito disso Fui bem claro no caso, né Mas e se os dreads voltarem? Ou aqueles centauros pulguentos? Os centauros eu não sei Mas que terá mais dreads é certeza Mas por que? Por que eles estão vindo para Lundar? Ahn... Eles estão fugindo de alguma coisa assim como nós Vocês estão fugindo deles Mas do que eles estão fugindo? Isso é tudo que queremos saber Por um momento os olhos de Josu Olham em volta inquietos Quer dizer que podemos ir com vocês? Você pensa no que ele está perguntando Ahn... Olha Quantas pessoas tem aqui? Bom, deixe-me pensar Como vocês salvaram as casas Temos uns 200 civis Temos uns 50 guerreiros Eles estavam dentro do grande salão Que vocês salvaram Acho que é mais ou menos isso E aí, o que me diz? Ahn... Está pronto para costurar sua bandeira na nossa? Espera aí, mocinha Pode ser que seu charminho tenha convencido as outras cidades A entrar para a sua bandeira Mas aqui é Lundar Que seja Fique se quiser Mas nós vamos embora Ei, espera aí Você nunca ouviu falar De pechinchar? Tá bom, a gente costura a bandeira Ótimo então Está resolvido Josuro O que você pode nos contar Sobre a antiga floresta? É para lá que estão indo? Com esse tanto de gente? Quando ele vê você Fazer sim com a cabeça Seus lábios franzem E se mexem de um lado para o outro Bom Acontecem umas coisas estranhas naquele lugar Alguns que vão para lá desaparecem Outros voltam mais felizes do que nunca É perigoso lá? Vocês entraram em uma cidade Sob ataque dos centauros e dos dreads Não sei o que vocês entendem como perigo Ou seja Logo a gente descobrirá Você concorda E ordena que todos se preparem para ir embora Eu estou sem suprimento, cara Não tem comida, cara Não tem comida A gente está sem comida, cara E agora? Vamos sair sem comida Vamos ver o que vai acontecer Será que a gente vai achar comida? Eu espero que a gente encontre comida, cara Três dias até a comida acabar São aqueles pantanosos Grita a batedora Eram eles que estavam seguindo a gente A mulher está mancando Uma flecha rudimentar fincada no joelho O som de cornetas surge na dianteira e na retaguarda da caravana Dois ataques simultâneos Mog O mestre de escudo de Hakon escuta o que foi dito e diz Lobos ao norte caçam desse jeito Você só precisa reunir as pessoas e proteger todos os lados Até que eles cometam algum erro Então você tira proveito dele Ele dá de ombros Claro, você vai ter que avançar mais vagarosamente O que aconteceu com vocês após o ataque da serpente? Você decide tomar a iniciativa e junta alguns dos seus guerreiros Alguns dos pântanos que estão atacando recuam Deixando uma força menor do que o esperado Nossa Mas que diálogo estranho Não parecia Não parecia correto O diálogo ali Eu vou deixar o maluco aqui Vamos upar o nível dele, né? Eu vou colocar a robustez Pronto Eu vou deixar o Ale Eu vou deixar Eu vou tirar o Wyvern Eu vou colocar a Nid Eu vou deixar o Príncipe Lud Eu acho que dá Vamos lá Eu acho que tá tudo bem Caraca, urso Eu acho que dá Os ursos chegam aqui Não Eu posso bater nesse urso aqui Será que ele pode me bater? Será que ele pode me bater? Caramba Não tem o que fazer aqui Vamos esperar Caraca Ah! Ah! Nossa! Arrancou a armadura do cara. Nossa, cara! Que merda! Que merda! Que merda! Perdemos o cara! Que merda! 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 Eu vou deixar a Nidh matar Matou Aê Beleza, promovemos a Nidh, que é Sniper O Gunnulf se feriu Ah, ok Não tem problema ferir o Gunnulf A gente vai se dar bem daqui a pouco O foda é a comida, cara Três dias só Opa, o pessoal do clã achou comida A cada passo em direção à colorida e formidável antiga floresta Gera um burburinho entre os membros do clã Nada aqui a não ser trilhas, diz Iver Com esse tanto de gente, péssima ideia Ele parece inquieto, nervoso Ao olhar em volta, você nota o mesmo sentimento nos demais Varos E até nos centauros A gente não combina com o espaço apertado, ele diz Olhando pra você É difícil de andar e lutar, mas um lugar onde não me encaixo É estranho ver Iver cada vez mais preocupado em não conseguir ajudar Mas você não entra no assunto Apesar de toda a imponência e lendas de caçadas magníficas A antiga floresta com sua vegetação densa E a refleto de esporos Parece soturna É doido É uma floresta Esquisita A caravana para A sua frente está um único pantanoso Estávamos observando vocês Mas vocês já haviam percebido, não é? Ele diz Os membros do clã estão todos de olhos arregalados e à espera de um ataque Nada mal para um povo do norte, diz ele Nada demais Mas nada mal, certo? Mas deixa pra lá Só pra saberem que vamos deixar vocês em paz Dito isso, ele se vira e vai embora Confundindo-se ao horizonte enquanto caminha A caravana segue adiante e os batedores confirmam que não estão sendo seguidos Caramba Valeu a pena brigar, então Tem uma cidade ali A peculiaridade As peculiaridades da antiga floresta não são poucas Mas ainda assim a presença de uma fogueira com chama azulada Provoca um tumulto entre os membros do clã Os varos a ignoram completamente Mas os combatentes e as famílias querem conferir de perto Irsa já viu algo assim? A arqueira de olhos bem abertos vasculha os diversos galhos das árvores Talvez, ela diz Melhor que continuemos a nos mover Vamos continuar a se mover Quando a caravana volta a se mover Quando ele cessa Uma menininha está aos prantos e é confortada Pelo irmão Que a abraça Aqui é assim mesmo, ele diz Não precisa chorar Odlif mostra irritação por ter abandonado os centauros Mas obedece a sua orientação Você se aproxima cautelosamente e aponta Do que vale a precaução? Indaga Ivor Olha em volta Se for mesmo aquela serpente enorme Quem está causando os tremores Não veríamos nem Que ela estivesse a um palmo de distância Com esse tanto de árvore As palavras pouco ajudam A acalmar o pavor Que rebuliça O seu estômago Eu quero comida Acabou a comida O sutil cheiro de fumaça Passa despercebido por todos Exceto você e poucos outros Incluindo os centauros Vem do sul, diz Iver E Thingbeck Se o mapa estiver certo Vai levar um tempo para a gente chegar lá Roek e Derdryl fazem sons enfurecidos Com o casco e as bocas E apontam para as marcas de casco Que levam ao sul Por meio da floresta Os membros do clã observam eles preocupados Vamos ver se podemos ajudar Ainda que não compreendo as palavras Derdryl acelera o passo A notar que você está indo em direção ao vilarejo Só Roek consegue fazer Esperar a caravana e se manter por perto Vocês chegam em meio a fumaça E surpreendem os saqueadores Alguns deles se unem para se defender Enquanto outros borrados de tinta de guerra azul Fogem em direção às árvores Caramba Saqueadores Só centauro, bicho Vamos lá Vamos colocar Talvez o O Egil Ou o Eivind Vamos colocar o Eivind Ou centauro Eu não sei se centauro se move rápido Vamos com o Eivind Vamos lá Porradaria Dá para upar esse centauro aqui? Ainda não O Eivind dá para upar? Treze Ainda não Vamos lá Porrada Eu espero ganhar comida aqui São saqueadores centauros, bicho Será que seria inteligente Até lá Bora Bora ruxar Bora, 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 bora Maluco, esse é grandão Toma 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 Tcha Vamos vim pra cá. Ele não ganha armadura, né? Ele tá com item que diminui a armadura. Envenena! Envenena! Volta! Existe! 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 Tchau, tchau. Ae! 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 Acabou! Acabou? Acabou? Caramba, acabou. Bastou derrotar o líder Centauro, acabou. Tem um mercado aqui. Após derrotarem os Centauros saqueadores, os Vals e os membros do clã logo apagam os focos de incêndio presente no vilarejo. É impossível retribuir o que você fez, diz o líder do vilarejo. Mas vamos espalhar aos quatro ventos o que aconteceu aqui, muito obrigado. Alá, reputação. O governador te olha de longe e acena com a cabeça uma única vez. Será que o governador gostou do que a gente fez? Vamos comprar comida para... Caramba, acabou. A comida do vilarejo acabou. Só tem como comprar para seis dias. Deixa eu ver os heróis aqui. Quem é que precisa descansar? Só o Gunuf. Caguei. Caramba, isso aqui é item de nível 10, cara. Não dá nem para equipar. A gente derrotou o líder dos saqueadores, mas o item que a gente ganhou não dá para equipar, não. É muito nível alto. Vamos para a Nid. Nossa Franco Atiradora. Vamos pegar... 10 de força aqui. Só para ela não morrer. Eu não vou dormir. Eu vou ir direto. Vambora. Ainda bem que deu para comprar comida, cara. Minha comida ia acabar. Quando a caravana para de repente, você nota que os grãos coloridos no ar estão ainda mais densos. Nesta área. O povo observa um homem que está admirando uma flor enquanto lacrimeja. Ela é tão perfeita, ele diz. Eu pinto, entalho e entalho runas. Mas esta flor é tudo o que esperei para ver na vida. A plateia concorda com os olhos marejados. Ahn... Ahn... Vambora. Chega. Mas a minha vida é essa flor, exclama o homem. Os outros ficam aos prantos. Racon se aproxima, vislumbra a situação e balança a cabeça ao se retirar do local. Como quiser. Mas a gente vai embora. Você diz. Muitas pessoas ficam com o homem. Mas os demais se afastam e voltam para a caravana. Você não sabe o que pensar sobre a situação. Cara, uma flor é... Os esporos da flor deixaram o pessoal hipnotizado, né? Pelo que parece ali. Não é normal isso não. Você se abaixa em meio aos galhos e nota que repentinamente chegou a um vilarejo. Os poucos aldeões que a vista se afastam diante de sua aproximação. E o único som que paira no ar é dos pássaros e da água. Por fim aparece um homem, coberto com um manto tão rasgado que quase constrange você. Os braços dele são repletos de arranhões sanguentados. Caramba! Ah lá, o cara todo fudido. Boas-vindas, amigos. Não recebemos muitas visitas aqui. Mas bem-vindos. Bem-vindos. Está tudo bem por aqui? Sim, tudo certo. Um silêncio constrangedor paira no ar. Certo, eu falo. Parece que você lutou com o urso e perdeu. Ei, você costuma ofender quem te oferece um lugar para descansar? Ele não quis ser mal-educado. Mas suas roupas estão rasgadas e você está sangrando. Tarefa diária. A floresta mantém a gente ocupado. E não perdoa se você se distrair. Então foi sim um animal. Galhos. Ah, tá. Aiver te lança um olhar desconfiado, mas não diz nada. Por favor, sinta-se em casa. Tem comida boa e bebida forte para todo mundo. O homem começa a se afastar. Espera, qual o seu nome? Ele sorri de novo. Ninguém tem nome aqui. Somos nós. Dito isso, ele desaparece por trás de uma casa. Cara maluco, todo fodido, todo rasgado. Será que dá para comprar comida no mercado? Deixa eu ver um negócio aqui nos heróis. Ahn... O Gunurf ainda está ferido. Eu não vou dormir. Eu não vou perder meu tempo nessa floresta aqui, não. Muito perigoso. Ahn... Compra suprimento. Ahn... Cara, não confio nesse lugar, não. E se eu descansar só um dia? Por mais que tente, você não consegue dormir. Seriam os ruídos da antiga floresta? Você levanta o tronco e percebe uma mulher idosa encarando pela janela do quarto. Ela começa a gralhar como um corvo, então simplesmente desaparece. What the fuck? Durante um sono instável, você acha que ouviu rosnados. Talvez o barulho de metal sobre a pedra. Enfim, desperta com Oddlyft chacoalhando. Temos que sair daqui. Os aldeões sumiram e alguns dos nossos membros do clã morreram. O quê? No lado de fora, os cadáveres estão dispostos em um círculo. E você ouve o pranto de algumas famílias. Todos se põem em vigília enquanto os corpos são cremados. Logo em seguida, vocês estão prontos para retomar a viagem. Caramba! Eu não consegui dormir! Olha a moral! Caralho! Que lugar amaldiçoado, cara! Um batedor te alcança. Amarraram uma mulher na árvore mais à frente. Tem quatro guardas vigiando ela. A novidade inusitada chama a atenção de boa parte da caravana. A mulher amarrada está insultando e cuspindo nos quatro guardas. Quando você chega perguntando o que está acontecendo aqui. Essa mulher é uma bruxa. Um dos vigias diz. Ela amaldiçoou nosso clã. Deixou todo mundo doente. Mas nós conseguimos pegá-la. E a trouxemos para cá. Os demais concordam. Ela ficará amarrada por cinco dias sem comida. Sem água. Depois vamos soltá-la. Já se passaram três dias. Mas ela vai acabar morrendo. Depois de tanto tempo sem comer nem beber, você diz. Aí não é culpa nossa. O vigia responde. Mas se você quiser soltá-la, não seremos estúpidos de tentar impedir. Ah... Como sabem que a mulher é bruxa? Todos olham para a mulher, que abre um sorriso banguela. Ela arranha o tronco da árvore e proclama o nome dos deuses mortos um a um. Se isso já não bastou, diz o vigia e completa. Saiba que pegaram ela espremendo bagas de visco nas reservas de água. Ouvi dizer que isso deixa os outros doentes. Os outros guardas sacodem a cabeça concordando. Ah... Irsa tem algo a dizer? Irsa sorri e caminha vagarosamente até a mulher amarrada. Ela sussurra palavras à mulher e a examina até que retorna para você. Minha sugestão... Ela pergunta. De forma retórica. Queime-a junto com a árvore. Caramba! Isso não me agrada, mas não é da nossa conta. Tchau! Também não agrada a gente, diz o guarda. Mas obrigado por não interferir. Conforme a caravana passa por ela, a mulher pragueja e profere maldições. E a maioria ou se lamenta ou se apavora... Sai... Caralho! Perdeu mais moral! Caraca! Que floresta amaldiçoada, cara! A comida... A estranheza da última vila deixou todo mundo tenso. As frequentes olhadelas para trás para ver se a caravana não está sendo seguida... Faz com que menos atenção seja dirigida ao que vem pela frente. Um breve farfalhar de folhas ao som de galhos quebrados são o único aviso... Antes do repentino ataque dos mestres pantanosos e seus ursos. De novo! De novo, cara! Ahn... Vamos levar um pessoal bom aqui. Racon... Eu vou tirar o Ivern e vou levar o Racon. E eu vou levar o Mog pra tancar. Ahn... E eu acho que eu vou levar o Trigvi. Ahn... Com a lança dele... Ele vai ajudar pra caramba. Ou eu levo o Príncipe Ludin. Vou levar o Ludin. Pra ele upar de nível. Falta... Na real já upar de nível, né? Ahn... Deixa eu ver... Eu vou levar a Nid no lugar da... Eu não vou levar a Alet. Vou levar a Nid. Ahn... Eu acho que dá pra fazer essa luta aqui. Vamos lá. É só fazer tudo direito que dá. Não precisa se preocupar tanto. Beleza. Olha aquele urso, cara. Olha... Olha aquele urso, cara. Olha... Olha... Caramba... Minha determinação tá na metade, cara. Olha... Olha o que que dá pra fazer aqui. Não... Aqui gasta dor e não vale a pena. Eu podia matar todo mundo aqui, mano. Vale a pena. Tô... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. Tchau. É melhor deixar com um de vida do que não fazer nada aqui, né? Fogo! Tchau. 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 Aê! Tchau. Tchau. Maluco, morre logo. Tchau. 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 Caramba, cara. Nem na morte... Nem na morte o cara respeitou. Ele tentou matar a gente. Tchau. 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 Vamos treinar Vamos ver o que tem pra fazer Ah, chegou a sua chance de me impressionar Essa é a última sessão Vamos lá É o último treinamento do Do Sven Use a corneta pra recuperar a determinação Que corneta? Ah tá, 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 tô ligado, lá em cima Causa 10 de dano com um golpe só Ah, isso aqui é fácil Isso aqui é bem fácil Não, tá do lado, não Caralho Tá do lado, velho Porra O cara tá do lado aqui Ela vai morrer Se ela andar, ela vai morrer Vem, dá, vó, hérmul, saumúd í vórkvána Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Será que eu vou morrer? Eu vou usar digno de fábula nesse cara aqui. Será que ele consegue usar? Não, não, não. Filho da mãe, cara. Ah, matou o cara? Vou ter que começar de novo isso aqui. Pera aí. Não, pera aí, bicho. Vou ter que começar de novo isso aqui. Vamos começar de novo. Puta merda. Não pode morrer rápido, não. O nosso carinha morreu muito rápido naquela hora. Ae, vamos lá. Eu estou com pouquíssima vida. Talvez eu consiga agora. Vamos ver. Ae, consegui, cara. Tudo de uma vez só. Minha garganta está uma merda, cara. Opa. Opa. Foi no Hakon. Opa. 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 Ae, parece que acabou agora Vamos acabar com eles Não, cara, não Vamos buffar ela de novo O segredo é deixar o personagem com um de vida Para ele poder matar Não, cara, não Não, cara, não Não, cara, não Não, cara, não A nossa personagem Caraca, zero Caraca, o cara não apanha Agora sim, vamos lá Vamos ver se o cara vai vir aqui Eu duvido, mas vamos ver Oh, ah Ah, ah, ah Ah! 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 Aê! Ele vai matar a menina Opa! Ele parou de bater nela Pra ir bater nos outros Interessante Morreu O cara virou um papel agora Acabou Aê! Maluco Esse aqui foi difícil, cara Terminamos o treinamento do cara Aê! Aê! Vamos checar se tem mais alguma coisa Não tem mais nada Acabou Não tem nem comida Vamos só ir embora Vamos pegar quem upor de nível aqui Vamos dar uns upgrades A arqueira Deixa eu ver A habilidade dela já tá nível 3 Já Mais 4 de alcance 100% de chance de acerto Não precisa fazer muita coisa, não Vamos pegar armadura Beleza Quem tá fraco aqui Precisa upar de nível Acho que o Mog Nível 3 também Não tem muito o que fazer aqui Talvez botar força nele Deixa eu ver Vamos resistir a dano de armadura Que é a melhor coisa que a gente faz O Egg podia upar de nível, né? Ok Deixa eu ver Quem a gente devia upar Eu vou pegar Eu vou pegar nível com a própria personagem aqui Pronto Ahn Mais determinação Beleza Agora eu tô com 14 Quem deveria upar de nível, hein? Eu vou upar Não tem mais quem upar aqui Acho que o Egg Passar por cima Onda Sanguinária Tempestade Coragem Vamos lá Coragem é o melhor talento aqui Ué, não tem como sair, não? Caramba Eu vou ter que dormir, cara Eu vou ter que gastar comida Antes que possa se preparar para descansar Avin chama você Você já memorizou os símbolos básicos de conjuração? Acho que sim Mas é difícil ter tempo para praticar Parece que sempre tem alguém precisando de algo Ahn Você me ensinará mais coisas? Parte da conjuração é saber qual padronagem deseja criar antes de sequer começar Certo, então eu quero curar o ferimento Como você fez no braço do Iver O Mendes sorri Eu quero usar seu arco para atravessar uma fila de inimigos com uma flecha É, mas levei anos para... Ah, entendi Vamos começar devagar Eu te mostrarei um padrão tão simples que você vai pensar que não está fazendo nada Mas é essencial para muitas conjurações complicadas É fácil acompanhar as instruções de Avin Mas é difícil repeti-las com sucesso mais de duas vezes seguidas Você está aprendendo Só precisa relaxar e... Um violento tremor faz ele parar de falar O rosto dele se contrai com preocupação Juno Ele dispara no meio das árvores mais rápido do que você acha possível Oh! Oh! O quê? Já estive aqui antes Mas não desse jeito Uma língua antiga Eu conheço esse idioma Como você consegue sobreviver mesmo estando dentro de mim Eu já não tenho mais certeza se sou capaz de morrer Problemático Caramba, cara Você estava me caçando Quanta prepotência Consumo tudo que posso desse mundo Mas não é mais tolerável que você use meu poder Que é meu por direito Caramba De repente você se lembra Você já falou com essa serpente Ah... Ah... Você não deve... Eu não usei nenhum poder Cada suspiro seu pertence a mim Cada passo que dá É graças a um poder criado para mim Tudo treme violentamente Eu fiquei tão ridículo Que não consigo nem devorar você Ah... Talvez queiramos a mesma coisa Suas conspirações são insignificantes Você daria ouvidos às súplicas de um mosquito? Além do mais Se você quer o mesmo que eu Libere o poder que a mantém viva E permitir que você destrua Todas aquelas vidas Para quê? Para o fim Assim como este mundo nasceu Ele deve perecer Tudo tem um fim E você também Os outros que estão comigo Encontrarão uma forma de detê-lo O espaço volta a se estremecer Os outros Será que eles também serão o seu fim? Mas você consegue controlar a todos Você pisca E a serpente percebe A sua hesitação Apareceu o Bolver Que ali atrás Então existe alguém Que você não consegue controlar Ele seria minha salvação Mas... Outro calafrio Também sinto isso Nós dois estamos morrendo Não tenho prazer Na destruição mútua A impaciência Foi minha desgraça Frustrante Descobrir uma solução tão tarde O espaço sofre tremores violentos Pela última vez A serpente se bila E logo surge uma luz ofuscante Uma terrível dor Passa rasgando as entranhas de vocês Vocês berram ao mesmo tempo E a sua visão escurece Caramba Quem... O que aconteceu? Está tudo bem, Juno Você está salvo Eu sempre te manteria salvo Avent, o que você... Como você fez isso? Ele matou a serpente? Guarde suas perguntas para depois Temos que ir embora daqui O Avent matou a serpente, cara Foi o Avent? O Avent? Caralho Muitos humanos e alguns Vars saem da antiga floresta para se reagrupar Quase todos parecem aturdidos e andam ao acaso Sem esforço consciente Eles se assemelham a você E os poucos que ficaram à esquerda da caravana A Avent puxa para o lado dele Caramba, recuperamos os civis perdidos aqui Nunca tinha me sentido tão fraco Alete Perdemos tanta gente Também me sinto assim Eu... Eu não pude fazer nada para ajudar Você nunca tinha visto Val desse jeito Nós estamos todos espalhados como baratas Não sei se os que faltam estão mortos ou perdidos Não sei dizer se a gente estava perseguindo aquela serpente Ou tentando fugir dela É o jeito como o Avent já tirou o raio E o jeito como o Avent já tirou raios nela Eu nunca tinha visto nada disso E olha que já vivi bastante Ele deve ter ferido aquela coisa umas 100 vezes antes dela parar E aí explodiu a barriga dela para salvar a Juno Ele meteu tanto medo nas pessoas quanto a serpente Duvido que ele tivesse essa intenção E ele quase queimou a floresta toda com todo mundo dentro Foi imprudente Mas você teria feito pelo seu pai, não teria? Provavelmente Não Mas aqueles dois já custaram muitas vidas É verdade Mas eles já salvaram muitas vidas também Você e Iver olham na direção de Juno e Avent Pelo pouco que sei sobre feitiço e selagem Não acho que ele seja um Mander comum E um Valka E uma Valka engolida por uma serpente arrancada com um raio Parece uma das histórias do Ale Como será que ela sobreviveu a isso? Eu nem sei como nós Ele olha em volta Eu imagino que pouco de nós conseguiriam sobreviver a isso O silêncio que se segue se torna uma presença inevitável Caramba Um dia de suprimento Acabou Acabou a comida Quando Juno se levanta da carruagem que a levara Os civis relembram preces ancestrais e puxam as crianças para perto Ela reage aos olhares temerosos com elegância Mas chama Avent para que afastem da caravana Os civis dão privacidade aos Mander Mas por medo que por respeito Iver chacoalha os chifres Não sei aonde isso vai parar Mas esses civis O que sobrou deles não está nada bem Vou falar com as famílias maiores e tentar acalmá-las Enquanto você vai lá Diz Iver Vou tentar descobrir algo com os Mander Reúna alguns líderes de famílias E tente ao máximo garantir que tudo ficará bem Cachoeiras, vilas destruídas, centauros e cobras gigantes Diz um pai Você não faz ideia do que está por vir Os outros gritam Concordando, mas ele pede silêncio E a gente também não Essa é a verdade Então vamos continuar sob sua bandeira Os demais perdem o ímpeto de brigar e assentem Oh, moral ganha Mas não tem comida, cara! Caramba, cara, que viagem Já se passaram dias desde que Avid resgatou Juno da serpente Embora os Mander já tenham praticamente voltado a agir como antes Os membros do clã continuam a se manter à distância Eu me preocupo com todas as pessoas que já desapareceram Perdidas em meio à velha floresta É como se fosse minha culpa Não tem como se preparar para uma cobra gigante invadir no seu campo Mas essas pessoas dependem de mim Prometi a elas que chegaríamos a Arberhang Então continue assim Quando você partiu de Skorg Já sabia que nem todos sobreviveriam Mas o restante ainda tem chance Além disso, o que mais você pode fazer? Você sobreviverá E enquanto conseguir, esse povo te seguirá Por que está falando você em vez de nós? Tem algo que não está me dizendo? O gigante Val suspira Juno e Avid Eles querem que eu vá com eles O que? Vá com eles pra onde? Eles ainda não me explicaram os planos direito Mas disseram que precisam de mim E que vamos deixar a caravana O que? Primeiro eu tenho que falar com eles Nunca tive mãe E pela forma como você age Acho que prefiro não ter Você suspira Com certeza os planos deles são perigosos Mas ficar contigo Também não tem sido tão seguro assim Mas estamos quase chegando em Arberhang E depois? A capital humana lotada de Vars E temendo a guerra contra os Dredges Você faz o que quiser Mas isso não tem nada a ver comigo Antes que você responda Avid e Juno entram cambaleando A aparência fraca dela te pega de surpresa Aiva te contou dos nossos planos? O melhor dele Por que? Fizemos tudo o que pudemos pela caravana Nossa presença não só assusta os membros do clã Como os põe em perigo Fora isso, o ataque da serpente deixou claro Que precisamos andar rápido O que é impossível sem todos vocês Mas essa caravana precisa de vocês três E preciso de vocês para levar essa gente para Arberhang Não é verdade Estamos trabalhando em algo que Juno descobriu na pedra sagrada De Geiraor É verdade, me dê esse mapa Sem entender, você entrega o mapa à Valka Ela e Avid seguram-no pelas pontas E traçam desenhos com a lança e o cajado O mapa brilha sutilmente E as linhas soltas da capa de Juno e da túnica de Avid Serpenteiam pelo material envelhecido A gravura pulsa como se viva Caramba Caramba Caralho Caralho Caramba A serpente também está fugindo A vastidão As águas a oeste foram assim chamadas Não pela extensão, mas pela profundidade Pode-se presumir que os dracades perdidos ali Mesmo os próximos ao litoral Partiram para as profundezas de vez Caralho Está tudo A gente está aqui A tal da escuridão já tomou metade do mapa Do mundo Os deuses podem ter morrido Mas certos segredos deles permaneceram Mencionei a escuridão que está envolvendo o mundo E agora você tem a prova dela no seu mapa Em breve o céu mostrará a verdade representada aqui Até os abismos que se abriram na terra foram representados Mas o caminho até Arbenhang está livre A velocidade será sua aliada agora Como restaram poucos na caravana Você conseguirá andar mais rápido que tudo que encontrar A velocidade Ah Ok Por que precisam do Iver? Dá sorte ter um Val maneta por perto Você balança a cabeça Mas se recusa a olhar o Val A força e perseverança de Iver Serão necessários para os dias que estão por vir É a mesma perseverança Que você emprega todos os dias E você terá a Hakon e os Val restantes Para lhe dar forças Mas o Iver é meu amigo Iver libera um longo suspiro Que ele parecia segurar há anos Em todos os meus anos Você e seu pai são os únicos que eu posso chamar de amigos Duvido que isso mude mesmo Que eu viva mais um ou dois séculos Então com certeza não mudará com a distância Entendeu? Nenhuma resposta te vem à cabeça Então você apenas concorda Arbenhang necessita de você E da caravana também Para sobreviver é o ataque que te guarda lá Você precisará de toda a força e astúcia E ainda assim você falhará Se nós não tivermos sucesso Como vou saber que vocês conseguiram? Você saberá porque sobreviverá Caralho Você tem que chegar à capital Você tem que sobreviver Não importa o que aconteça Resista ao máximo que puder Resista até a escuridão cessar As palavras dela são seguidas de um silêncio Você fala da escuridão Mas o que se trata? Juno olha pra você Suas preocupações Acerca da escuridão Começam a minguar Até que Avent Toca o ombro da Valca A escuridão é um erro Uma parte desse mundo Jamais pretendida a vocês Ou nós Ou qualquer um vivo no presente Então por que ela está aqui? Porque eu... Avent já basta Caramba Ele fez merda A Valca olha para você E por um instante A expressão dela se desfaz Não estamos tentando fazer o que precisamos Você percebe um sutil movimento na lança dela E sua mente divaga para outros assuntos O que me espera em Arberhang? Eu queria poder te prometer Nada além de segurança Mas Arberhang será o refúgio de tantos outros Os clãs disputarão poder Como sempre fizeram Mesmo cara a cara com a destruição Lembre-se Você matou um sandricida Quer dizer Você é uma sandricida Sua reputação ajudará imensamente Isso não me tranquiliza Basta usar o que aprendeu durante a jornada Para manter os outros vivos Prepare-se para sair Caramba doido Melhor eu preparar o clã Para partir em direção a costa E a oeste Para Arberhang Se fosse você outra Se você fosse outra pessoa Eu ficaria para ajudar Mas não tem ninguém vivo melhor que você Para cuidar desse povo Você observa o gigante Que te acompanhou em tantos momentos Até a próxima então Acho que a gente se vê De uma forma ou de outra Vocês dois sorrim, hein? Antes que eu vá Acho que é hora de você voltar a ser a Let Talvez o capuz ainda te sirva Na luta Mas do contrário Abaixo Essa gente merece olhar No olho da líder deles Agradeço, Iver Acho que você tem razão Alete Tenho tanto orgulho de você Há padronagens ocultas Em seu arco Que só Revelarão com a prática Cuide-se Você também, Avid Iver e Avid Encontram um pequeno esquife Enquanto Var Empurra a embarcação Para a maré baixa Você percebe que A outrora clara água Da baía física Se torna verde E pútrida É o sangue da serpente Lamento pela aprovação Que se tornou a sua vida Embora não tenha muito significado Vindo de mim Você fez um ótimo trabalho Em chegar Tão longe Continue A forçar A marcha até a capital Com sorte Meu pequeno grupo Enfrentará E vencerá a escuridão Antes que ela alcance vocês Tomara que nosso esforço Não seja em vão Então tomara que a sorte Esteja com vocês também Cuidem do Iver A Valka Abre um sorriso sutil E se retira Para acompanhar Os outros dois Você se volta Para a caravana Todos de pé Vamos até Arberhang Caralho Acabou? Eu não pude Os grilhões serão arrebentados Capítulo 13 Caramba Que episódio bom Eu vou encerrar Por aqui Fui Eu vou encerrar Eu vou encerrar